Agora chora, a nova emrega sim, agora chora, tu viu que pico deu Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha Agora chora, a nova emrega sim, agora chora, tu viu que pico deu E aí galera, eu sou a Melody, em breve eu vou lançar essa música aqui ó, pra toda ser calcada Você comeu meu batom Porque é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar Claudinho, não namora com essa rudica da Rani, a babuína, a ru babu, que esse cabelo todo alto e o meu é liso né Ai como eu sou bandida, ai como eu sou bandida Ai como eu sou bandida, ai como eu sou bandida Para eu ter paciência Para eu ter paciência Para ir pra escola Escola não mamãe Escola sim amor Escola não A babuína, a ru babu, que esse cabelo todo alto e o meu é liso né E aí galera, eu sou a Melody, em breve eu vou lançar essa música aqui ó, pra toda ser calcada Vai Você comeu meu batom Porque Agora chora, a nova emrega sim, agora chora, tu viu que pico deu Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha Agora chora, a nova emrega sim, agora chora, tu viu que pico Porque é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar Caldinho Não namora com essa rudica da Rani